Em Cascavel, a fiscalização de estabelecimentos foi intensificada. Ontem à noite, muitos locais foram visitados para verificar se os empresários estão cumprindo o que determina o decreto municipal. Vamos ver os detalhes na reportagem. As regras são claras. Para funcionar, os estabelecimentos comerciais precisam manter a capacidade de público reduzida e exigir cumprimento de normas sanitárias, tanto por parte dos funcionários quanto pelos clientes. Isso tudo já foi amplamente divulgado. Mas será que está sendo seguido? É de olho nisso que os fiscais de prefeituras e também agentes da Polícia Militar estão de olho. Com uma operação específica nas mais de 90 cidades entre o oeste e o sudoeste do Paraná. O foco principal é que a gente faça com que os consumidores e os empresários cumpram as normas que todos nós já estamos batidos de tanto saber, que é o distanciamento, o uso da máscara, o controle da quantidade de pessoas dentro das lojas e que o empresário tome essa postura de também cobrar dos seus clientes, impedir que eles entrem nos estabelecimentos além da capacidade estabelecida no decreto. Durante a noite, aos poucos, os restaurantes vão ficando movimentados. Um alívio para os empresários que estão cientes da importância de seguir as regras. Nesse momento, para a gente, é bem importante estar aberto, trabalhando, porque a gente tem uma geração de empregos, a gente precisa manter várias famílias. Então, é melhor estar aberto com uma capacidade de 50% do que não poder estar operando nesses dias. É, mas nem todo mundo segue o decreto à risca. Não é à toa que nos 11 dias de fiscalização, a Polícia Militar notificou 1.247 pontos comerciais e pelo menos 99 pessoas. Além disso, durante esse período de operação, a Polícia Militar emitiu em torno de 58 multas. Mais de 40 estabelecimentos comerciais foram lacrados e também 210 aglomerações fiscalizadas. São os casos em que as pessoas estavam se reunindo por lazer, festas ou churrascos clandestinos, que acabavam tendo um número significativo de pessoas e maior risco de contágio pela Covid-19. As multas, elas variam para cada município e a forma também. Alguns municípios, por exemplo, estão multando o cidadão por falta do uso de máscara. Outros, notificando as aglomerações, igual Foz do Iguaçu, está notificando as aglomerações, os estabelecimentos, o próprio cidadão. Ou seja, a Polícia Militar, por intermédio do 5º Comando Regional, vai se adequando, além do decreto estadual, também as regulamentações aos decretos municipais.